Olá pessoal, tudo bem? A gente mostrou um pouquinho da pintura desse couro aqui, né? A gente fez a pintura e agora aqui ó, tirando o molde pra restaurar a manga. Uma vez que é essa aqui, tá vendo? Inteira. E essa aqui, que o outro caiu, a gente vai fazer a restauração. Vou tirando o moldezinho ali, né? Pedacinho por pedacinho, pra depois fazer a restauração. Tá bom pessoal? Aquele abraço, fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau!